É só isso, não tem mais jeito Acabou, boa sorte Não tenho o que dizer, são só palavras E o que eu sinto, não mudará Tudo que quer me dar, é demais É pesado, não há paz Tudo que quer de mim, irreais Expectativas desleais That's it, there's no way It's over, good luck I have nothing left to say It's only words And what I feel, won't change Tudo que quer me dar, é demais É pesado, não há paz Tudo que quer de mim, irreais Expectativas desleais I have nothing left to say I have nothing left to say I have nothing left to say Se segure, quero que se cure, dessa pessoa que o aconselha a um desencontro, veja por esse ponto, há tantas pessoas especiais. Muita gente, eu quero te pegar, dessa pessoa que o aconselha a um desencontro, há tantas pessoas especiais no mundo, há tantas pessoas especiais no mundo, há tantas pessoas especiais no mundo, há tantas pessoas especiais no mundo. Tudo o que quer me dar é demais, é pesado, não faz, tudo o que quer de mim é reais, espertativas, não faz. Now we're falling, falling, falling to the night, falling, falling to the night, Now we're falling, falling, falling to the night, falling, falling, falling to the night.